Oi gente, já comecei o vídeo já mostrando aí já o início da decoração. Vocês estão percebendo que o bolo tá manchado? Esse bolo, gente, foi uma coisa assim, né? Foi um teste de tudo, né? Eu tinha feito esse bolo, tinha decorado ele todinho e aí a cliente, né? Eu fui mostrar, né? Tirei uma foto, mostrei pra cliente e a cliente, com toda razão, né? Não tô aqui reclamando de jeito nenhum. Ela me sugeriu fazer uma tonalidade mais puxada pro verde porque o meu bolo, eu tinha feito a parte de baixo rosa e em cima azul e aí ela não curtiu muito, né? Afinal, o bolo é dela, ela tem todo direito e me perguntou se eu poderia alterar um pouquinho a cor de cima. Então, eu tirei toda a parte, tirei tudo do bolo e fiz novamente, tá? Tinha gravado, eu ia até postar tudo, mas eu achei que ia ficar muito grande, ia ficar muito maçante pra vocês assistirem. Então, eu acabei excluindo, tá? Mas foi isso que aconteceu, por isso que ele ficou manchadinho daquele jeito e aí eu já estou fazendo novamente o bolo, a decoração, né? Então, a parte de baixo eu usei o rosa, o rosa baby da Arcolor e a parte de cima eu estou usando o verde mar da Arcolor, tá? E aí eu já estou trabalhando já com a espátula, fazendo aqueles movimentos, né? De cima pra baixo, pra ficar aquele, dar aquela imitação de fundo do mar mesmo. Agora, gente, eu vou cuidar da parte aí da decoração mesmo, tá? Dos detalhes aí do bolo. Estou usando essas duas plaquinhas, aí eu mostrei pra vocês a enumeração, se vocês tiverem interesse, vocês voltam o vídeo, que eu mostrei bem direitinho aí a enumeração. Se vocês tiverem interesse, a numeração, as numerações são essas, tá? Vou usar o pó pra decoração dourado verdadeiro e bronze, tá? Da Sugar Art. E eu simplesmente vou pintar direto aí do potinho, tá? Do próprio decoração. Coloquei aí num guardanapo, né? Pra não sujar muito. Até você pode até reutilizar, né? Colocar de volta no frasco, né? No potinho aí, de pó. E aí eu dou essa caprichada mesmo, né? Coloco bastante aí pra pegar bem a cor. E usei chocolate branco, tá? Pra fazer essa... esses detalhes, né? Essas estrelinhas, conchinhas, né? Eu usei o chocolate branco e tô tingindo aí com pó pra decoração. Lembrando aí que não tá tendo prejuízo de nada não, tá, gente? Parece que eu tô jogando muito, realmente eu tô jogando muito aí, mas depois eu vou separar e vou colocar novamente esse pozinho dentro do pote sem nenhum problema, tá? Aí eu já vou aplicando no bolo. O ideal seria aí, quando a gente manuseia com chocolate, né? O ideal é que a gente trabalhe com luvas, né? Mas assim, gente, eu tava tão apressada pra fazer esse bolo, porque a gente já tava vindo pegar. E aí, como eu tive que refazer ele, então assim, o tempo, né? Tá super contra a gente, né? Nessas horas. E aí eu fui, me apressei bastante, né? E como é pó pra decoração, a gente tem que ter... Por isso que eu falei da luva, porque quando a gente trabalha com pó pra decoração e a gente pega e tudo, pode acontecer de ficar marcas do seu dedo, né? E isso pode acabar, né, não ficando bonito, né, no bolo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Pra não correr esse risco, tá? Tô cuidando aí dos detalhezinhos aí, olha, da limpeza, né? E aí, continuo, né, colocando aí os chocolates aí, os detalhezinhos, né? Com colchinha, com estrelinha, tem cavalo marinho, né? Vocês podem também trabalhar com outras cores, né? Fiquem à vontade aí. Tô colocando as pérolas comestíveis também, que é super fácil de fazer. Tem vídeo aqui do canal ensinando. Peço também desculpa, gente, da minha bancada. Eu não gosto de trabalhar desse jeito, com essa bagunça. Mas esse dia foi um dia típico, né? Foi super corrido, então eu acabei deixando aí as coisas aí em cima, saco de confeitar. Eu não gosto de trabalhar assim, mas infelizmente nesse dia foi super corrido, tá? Mas deu certo, graças a Deus consegui entregar no prazo. Deu tudo certo, a cliente adorou, graças a Deus, deu tudo certo, tá bom? E tá aí mais um modelinho pra inspiração. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!